A solenidade de formatura dos 50 alunos do curso de Aprendizagem Comercial em Serviços de Vendas e Aprendizagem Comercial em Serviços Administrativos ocorreu nas dependências do SENAC Caxias. O projeto Aprendizagem está inserido na Lei do Jovem Aprendiz, que oportuniza a primeira experiência profissional a jovens entre 14 e 24 anos em empresas locais, ao tempo em que são qualificados pela instituição. A gente acompanha o desenvolvimento desse jovem na instituição, acompanha também na empresa e a gente tem um levantamento muito positivo de que mais da metade desses jovens hoje vão ser afetivados em suas empresas. Esse é o final de um ciclo, mas o início de uma nova etapa, onde eles estão mais preparados. Foi um ano atuando dentro das empresas, adquirindo experiência que vai servir para toda a vida. E muitas coisas que eu vejo na faculdade, eu vejo também na empresa e também vejo no curso e é um ciclo muito importante na nossa vida. Logística, venda, atendimento, parte financeira, contabilidade. Todas as áreas da empresa eles aprenderam, aplicando processos na prática, implementando esses processos na empresa e hoje são profissionais prontos para atuar em qualquer área administrativa de qualquer empresa. Seu Antônio José vê na filha Railane a realização de sonhos que não pôde concretizar. É um grande orgulho ter uma filha como essa aqui, chegar a esse ponto, que eu nunca consegui, certo? Mas, graças a Deus, essa aqui vai ser, para mim, um grande orgulho para a minha vida, para mim e para a nossa família. A gerente do Senac Caxias lembra aos interessados que no início de 2019, mais uma turma será formada. A gente está encerrando as novas turmas de 2018 e já lança, a partir de 2019, novas turmas para o jovem aprendiz. Então, você que é um jovem que não tem ainda a carteira assinada e que você tem um intervalo de idade entre 14 a 24 anos, você fique atento e pode ser um jovem aprendiz. A gente está encerrando as novas turmas de 2018 e já lança o jovem aprendiz. A gente está encerrando as novas turmas de 2018 e já lança o jovem aprendiz.